Felicidade, o amor é o seu, o mundo é o seu, o mundo é o seu, o mundo é o seu, vamos passar lemos o mundo da manhã, agradeço a Deus com Deus no final, o senhor vai ter que ir a ver a comissão, que vai ao papel, vai com a piora, que você vai entender, na vida da volta, se lhe dá para o canal, Senhor Jesus! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É para a liberdade, como não pode vir você, a vida de poder, felicidade e o amor de Deus.